Se o sem visão pistola porta no corpo Pouco importa quem incorpora a cola Postura no corpo fechado Comei, amei, amei A posta mesmo Bete do Joaninha Nós sempre entra na levada Só que mano que eu provo que cê dá falha Porque nós somos planta que eu vou te ensinar Como de costume cê não vai ganhar batalha Cê fala de baile, então pode pá Só que moleque, faltou até um detalhe Só que eu não sou Jesus Multiplicando o vinho eu te mato aqui O almoço é no comercial, não é comprar um cantinho do vale Mas que porra é essa? Sabe que amigo cê sempre tá de conversa Só que você falou somos planta Mas agora de novo eu falo amigo que você é mente Você quer ser a planta Você quer ser raiz Só que no rap você nunca plantou a semente Então, pois não vai dar fruto aliado Cê sabe que eu te mato sempre aqui raciocinado Só que moleque, eu plantei semente Se o Joaninha falar que cê é bom Eu falo Joaninha semente Entenda, filhão, que eu vou te ensinar Só que moleque, cê não sabe ver, só que interpretar Cê mente agora sem vaidade Só que a única coisa que cê não faz é falar a verdade Porque eu falo, esse é o dilema Só que você não fala a verdade aqui no tempo Só que pode pá, vou te matar Só que muda o beat nessa que cê não vai constar Só que mano, que você dá falha Nunca ouviu o ditado Quanto a mentira é mais fácil dela acreditá-la Ah, essa frase é do Hitler, cuzão Veja mais e reveja a sua opinião Então agora eu falo, seu cuzão Pra ganhar a batalha, o cara se dá ódio e até mano, o alemão Vai tomar no seu brinco e tem um rolo arrombado Só que agora eu te dou uma aula de improvisado Só que eu não entendo esses caras Quer um cuzão falar de Hitler e se escora E então é em contradição Não entendi Você quer ser Podolski até o alemão Você quer ser jogador, te falta adrenalina Você quer ser o Thomas Miller Só que eu tô pesado, toma as mil rimas E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sangue Agora vem, é só uma crítica Só que você se acha o terrorista Só que aqui, amigo, você é boçal Você é alemão Você é tchau, eu alemão Ocidental Porque eu tô pronto pra tá aqui Você se ferrar nessa guerra Só que, amigo, seu pistão Ele nunca aqui que se prospera Porque agora eu falo Você é atoa A paz a gente descobre Só na guerra, nas pessoas Só que, então pode pra ser alemão Só que agora eu provo Você dá falha Só que, pique muro de velho E vou te explicar É que tá o seu talento E o misto E o muro você não acha Entenda, filhão Você tá procurando Só que, mano, você fala de time E eu tô te quebrando Só que, isso é o dialeto Fala de jogador Como se sente Ô, Mr. Borja nos versos Só que, mano, a luz Você era meu reserva Gabriel, não tem Jesus Então, é que eu te falo, amigo Você sabe que na base Agora você sempre que correu um perigo Só que, pode pá Que eu vou te ensinar Moleque que rima boa Você não vai mandar Só que, você sabe, mano Te dou uma aula de improviso Sei que é o Jesus Eu que sou o Firmino Jogador que decisivo Você é do Liverpool Só que vai na fé Você sabe que quanto ao míster Você voltou de ré Você quer ser o Firmino Até o Salah Só que na batalha Você vem com esses versos Você tá mais para a mané Mano Só que, moleque, agora eu vou acabar com a sua fé Só que, mano, você não chega aos meus pés Você é 9 e eu sou o Firmino Sou com o de camisa 10 Pode ser o 10 Só que agora a sua casa cai Pagou tanto o de marreto Só que eu sou o Freestyleiro Igual o DLS Passa a bola Falta quem bate ao pai Mano Você sabe que então pode pá Moleque que eu faço o dialeto Não é que eu passo a bola Você não é a bola da vez Porque eu que sou o dono dela Porque meu flow é craque neto Mas você entra no beat Então lembra até atletas do ano Só que você sabe que eu tô te quebrando Você fala de camisa 10 Então pode pá Só que você sabe que rima boa O míster aqui não vai mandar Só que na cima sua eu ouvi suporte Eu sou camisa 10 E do camisa 10 Você só conhece o turma do pagode Entenda Porque eu provo que rima boa Você não tem inteligência Conheço mesmo agora amigo Te falta a postura Se não conhece Você sabe rap Só não é postura Tem vários estilos musical Agora eu te mato amigo Você sempre aqui que passa mal É de futebol Eu sou o jogador que se destaca O beatbox deu a 10 A plateia que deu a faixa Então agora eu sou o fusão Só que é embarcação Eu te afundo Que hoje eu sou o capitão Conte pá Te dou uma aula De improvisado Porque você não se destaca Nessa Você é um otário Só que o meu talento Reluz Se o seu talpaco Entenda quem se destaca É o primeiro a ser martelado Só que agora eu falo que amigo Te mato nessa resposta Com papo de traíra Com papo de negação Pelo visto você é o primeiro Que apunhala os seus amigos Pelas costas Mano Nada a ver o que você falou Só que agora eu provo Que caô Você formou Realmente rap Não é só o rap E eu tô no veneno Eu sou o rap Sou o funk Porque as quatro elementos Você não é porra nenhuma Você tá é de sacanagem Seu inimigo Não sou eu É o seu vício De linguagem Repete Sempre a mesma palavra Eu acho que amigo Na roda Você foi uma piada Mano Você também repete Não sei porque você fala Só que agora eu provo Que você chega e dá falha Só que então pode pá Na disputa É que seu vício De linguagem É o português Esse é o meu Eu aprendi na rua Só que Só que Só que Só que Só que Só que Eu repito palavras De uma forma diferente Eu já falei Que a base Você tá É de sacanagem É porque você fala Que é o pretérito Imperfeito Só que eu mudo palavras E sentido Esse é a figura De linguagem Ooooooo Ae Meia na canela Moleque chameia na quebra Eu já vou lá